Uma motocicleta fora furtada e recuperada rapidinho, rapidinho, viu? O dono teve sorte? Teve, teve sim, senhor. Mas eu acho que ele teve mais inteligência do que sorte. Sabe por quê? Porque escutou a gente falando tantas e tantas vezes, né? E colocou o SatTrak. Resultado, assim que a moto foi levada, imediatamente ele já entrou em contato com a central do SatTrak. E o SatTrak conseguiu fazer o rastreamento desta motocicleta e a travou, literalmente travou, nas proximidades da PR-445. Os marginais, pelo jeito, estavam pegando o rumo da vizinha cidade de Cambé, né, amigo? Certamente iam desmanchar essa motocicleta, vender peça ou algo nesse sentido. O proprietário, ele não quis aparecer, mas ele falou conosco a respeito da localização e da apreensão de sua moto. Marginal da PR-445 com a Avenida Arthur Thomas e uma motocicleta CG Fan foi recuperada aqui. Ô, Jean, essa moto foi furtada ali na área do Jardim Bancário? Isso, ali na Samuel Moura. Essa moto estava lá com quem? Com a sua esposa? É, minha esposa trabalha num prédio ali, ela deixou estacionada ali para ela trabalhar e aconteceu isso aí. Aí deu alerta para você da ignição porque tem rastreamento? Isso, tem rastreamento. O rastreamento deu alerta para a gente de ignição, a gente foi verificar e a moto não estava no local. Agora você acabou encontrando aqui no local, acionou os policiais? Isso, eu acionei o rastreamento, o serviço de rastreamento e posteriormente a polícia, aí ia encontrar ela aqui. Você acha que se não tivesse o rastreamento da Satirac você teria encontrado essa moto? Ah, não achava, ia ser difícil, complicado. Você já apagou a moto? Está quitada, graças a Deus. Mas o valor é alto, né? É, não dá para facilitar, né? Não pode brincar em serviço, né? Não, não pode. Tem que ter um rastreamento? Tem que ter, é bom, porque se não tivesse dificilmente ia encontrar, né? E a moto está inteira aqui? Está inteira, só está com o mioro ali da chave estourado, né? Que eles enfiaram a chave de fendo, provavelmente, e o resto está inteira. O importante é ter seu bem e patrimônio de volta. Com certeza.